O projeto Trilha Jovem tem como objetivo capacitar pessoas de 16 a 24 anos para atuar no mercado de turismo em Foz do Iguaçu. Uma iniciativa que proporcionou o encontro entre participantes do projeto e empresários de Foz do Iguaçu. Confira agora como foi a primeira feira de negócios Jovem Iguaçu. Um dia para colocar em prática muito tempo de aprendizado. Na primeira feira de negócios Jovem Iguaçu, os participantes da iniciativa Trilha Jovem, carinhosamente chamados de trilheiros, puderam mostrar do que são capazes e quem sabe assim encontrar um espaço no mercado de trabalho. Nesses cinco meses de formação eles entram para nós no projeto bem cruz assim de formação. Então nesses cinco meses a gente procura desenvolver o lado interpessoal desse jovem. Então toda a emenda do curso do Trilha Jovem é voltada para o desenvolvimento desse jovem. E esse momento aqui agora é onde eles têm contato com os empresários. Então isso seria na verdade o fechamento e essa oportunidade de depois, assim que eles acabam a formação, eles terem esse primeiro contato com empresários. Aqui nesta feira os trilheiros vão poder mostrar suas habilidades na prática, já que muitos deles podem ser inseridos no mercado de trabalho, pois os empresários vieram até aqui para buscar novos talentos para fazer a diferença dentro da sua empresa. Não importa o tamanho da empresa, um estagiário pode sim chegar a cargos executivos e a possibilidade de um futuro melhor exige muita dedicação. A gente tem vários casos dos anos anteriores de jovem que entrou realmente com uma oportunidade de estágio, ou de jovem empreendiz e ele foi evoluindo na empresa e tem cargos de liderança justamente por conta desse conhecimento, que é o que a gente traz nesses seis meses em aula, além de conteúdos que o mercado precisa e são muito práticos. As empresas que são parceiras do programa são fundamentais na hora de dar oportunidade para quem está começando. Esse empresário, por exemplo, contratou um jovem como estagiário e hoje ele já foi efetivado na empresa. Aí o Trilha, para mim, foi um lugar onde você convive com as pessoas mais cabeça, as pessoas de lá abrem sua mente para você desenvolver a sua qualificação, a sua experiência no mercado de trabalho. Você entra jovem no mercado de trabalho, segundo emprego também, daí você vai crescendo, você vai sabendo as coisas, assim é bom. Então isso prova que o resultado está aí, já contratamos, já tem um no mercado de trabalho. E inclusive temos mais uma vaga, provavelmente pode sair daqui hoje. Inserir no mercado de trabalho e dar a primeira oportunidade, porque a dificuldade é imensa, a gente sabe disso, quando você chega com um currículo em uma empresa e te pergunta qual a tua experiência, nenhuma. Então a nossa ideia é abrir as portas. A ansiedade tomou conta dos trilheiros, afinal, foram cinco meses de muita preparação para chegar até o grande dia e quem sabe serem contemplados com uma vaga de emprego. Hoje é um dia de oportunidades, né? Todos nós estávamos ansiosos e com grande esperança de sair aqui hoje com uma vaga de emprego garantida.